Vem comigo dar uma olhadinha nesta Smart TV de 43 polegadas da LG, a Smart TV 43L M6300 PSB da LG veio para deixar seu momento de lazer e descontração ainda melhores. Sua resolução Full HD em uma linda tela LED de 43 deixam os filmes e as séries ainda mais incríveis para você assistir com sua família e seus amigos. Ela vem com sistema operacional EBIOS 4.5, além de Wi-Fi e Bluetooth, 3 entradas HDMI, 2 entradas USB, uma entrada RF para TV aberta, TV a cabo, uma entrada AV, vídeo componente, uma entrada LAN RJ45, tudo isso para uma melhor imersão no mundo do entretenimento com muitas opções de programação. A função Clear Voice destaca a voz do ruído do fundo, entregando mais claridade sonora. O Virtual Sound Round Plus entrega mais imersão sonora e máximo envolvimento para todos os seus conteúdos. O Ups Color Full HD permite que você curta todos os seus conteúdos, mesmo os de baixa resolução, com a máxima qualidade do seu TV. Todos os televisores LG já vêm com conversor digital integrado, para você curtir seus conteúdos com altíssima qualidade. Ao captar e combinar imagens em diferentes exposições, maior e menor exposição, o conteúdo em HDR entrega uma qualidade de brilho e contraste superior, com uma riqueza de detalhes nunca vista antes. Com a inteligência artificial da LG e seu reconhecimento de voz, você consegue controlar sua TV sem complicações, procurar por qualquer informação ou conteúdo que quiser. Basta apenas falar através do controle remoto Smart Magic que é vendido separadamente. Essa excelente inovação entrega ainda mais conveniência para seu lazer. Se você gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreve em nosso canal.